O encerramento do projeto Melhor Agro ocorreu no auditório do SEBRAE em Pato Branco. O projeto teve como propósito capacitar as agroindústrias locais por meio de ações voltadas para a gestão da propriedade rural, qualidade de produção e estratégias de mercado. Ao longo de um ano, os produtores participaram de diversas capacitações. A gente acompanhou eles com capacitações e consultorias dentro da propriedade rural. Então, durante esse um ano, eles vieram para dentro do SEBRAE, participaram de capacitações desde de olho na qualidade rural, gestão da qualidade na propriedade rural, boas práticas de fabricação e aí nós íamos com consultoria para dentro da propriedade e implantar essas ações e as informações que eles absorviam em sala de aula. Aí, a partir daí, a gente mensurou a melhoria de gestão nas propriedades. Então, deu mais de 35% de melhoria de gestão, por exemplo, dentro das propriedades rurais. Isso é uma média da turma, 13 agroindústrias capacitadas. E muitas delas também a gente fez melhoria de marca, melhoria de embalagem. Então, hoje eles estão preparados para acessar o mercado de forma qualificada. As reuniões ocorreram a cada duas semanas. No total, 13 agroindústrias estiveram envolvidas no programa de capacitação, incluindo a empresa de embutidos do produtor Robson Loura. A gente começou no ano passado com o De Olho, que é aquele projeto que a gente fez na nossa empresa internamente, na parte de organização, na parte de reestruturação. E agora a gente está com o projeto do QT, Qualidade Total, que é um projeto que está auxiliando nós mais na parte financeira, na parte de gestão da empresa, a organização burocrática, todas essas informações. E deu uma repaginada também nos nossos produtos, com o auxílio da Contexto, que foi a agência de marketing que a gente fez todo o nosso processo. O programa foi realizado em parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura de Pato Branco, através da Secretaria de Agricultura. Muitas propriedades, ao longo de todo esse trajeto, observou-se que não tinha nenhum acompanhamento na questão de fluxo de caixa, a questão financeira, de gestão da propriedade, da gestão do seu produto, quando eles colocavam no mercado. Então, com essa capacitação, eles puderam ver o quanto eles trabalham, o quanto eles têm caixa, o quanto eles podem crescer muito mais com o seu produto valorizado, hoje com um selo diferenciado junto com o SEBRAE, para ser colocado no mercado. Com a conclusão do projeto, os produtores estão preparados para seguir em frente com suas próprias habilidades. Aqueles interessados em receber a mesma capacitação podem buscar o SEBRAE. A gente encerrou um ciclo, a gente construiu essa jornada, estamos encerrando hoje, porém, fica aberto para a gente poder fazer uma parceria, onde a gente possa capacitar outras agroindústrias também.